Vagnão, bom dia. Hoje treino aberto, até porque o treino que define a equipe que vai para o jogo contra o Minasol é a minha, né? Bom dia. Não, todo treino tem a sua importância e hoje muita coisa que a gente queria ver e queria não ver aconteceu. Então é muito importante, se encata treino, a gente tenta valorizar. Ainda sem vencer, você continua quebrando a cabeça, Vagnão, para encontrar um time mais equilibrado? Essa é a busca, né? A gente quer vencer, a gente vem trabalhando gradualmente para isso, para estudar o adversário da melhor maneira possível, para buscar o nosso melhor encaixe com a bola, sem a bola, nas transições, a melhor forma de marcar a bola parada, enfim. Na verdade é um desenvolvimento de processo, buscar o acerto, buscar o afino, o entrosamento. Praticamente é um time reformulado completamente, então essa é uma busca diária. Justamente por isso, Vagnão, você já utilizou, que a gente pode observar, três instalações diferentes e utilizou 19 jogadores do seu elenco nesses três jogos. Em três jogos, essa rotação, ela parece alta, mas ela se faz necessária porque o campeonato é muito curto e vencer, então é mais necessário, né? Muito importante. Nós temos o departamento de fisiologia que nos municia com os dados, a ação de alta intensidade, percepção de esforço, CK, enfim. E os jogadores têm se desgastado muito, calor forte, viagem, jogos muito próximos. Então, muitas vezes, não é nem só o rendimento, e sim para não lesionar ninguém, porque o campeonato é muito curto. Se você, tendo um elenco enxuto, perder alguém, fica mais difícil a mim. Então, o cuidado se torna redobrado nessas situações também. Agora, o adversário de segunda-feira é o Mirassol, o Mirassol que deu um calor contra o Corinthians jogando em casa, e o Corinthians que na estreia urlou o Botafogo. É um motivo a mais para se preocupar com esse jogo? Eu sempre tenho muitas preocupações, esse é um motivo a mais, porém, o nosso jogo contra o Corinthians foi totalmente fora da cor. Eu acho que nós não somos aquele Botafogo. Eu acho que mostramos isso no jogo contra a Ponte Preta, mostramos isso no jogo contra o Ituano, que embora tenhamos perdido para a Ponte Preta, mas quem fizesse o primeiro gol fatalmente venceria o jogo. Prova disso que venceram o Corinthians depois. Então, eu vejo que o futebol paulista é muito competitivo, e nós precisamos estar atentos em todos os detalhes para que essa vitória, essa primeira vitória venha. Agora, inevitável a pergunta, Wagner, esse jogo vai ser um reencontro, não um reencontro de Miração e Botafogo, mas um reencontro de Wagner Lopes com Camilo. Em 2014, vocês fizeram aquele campeonato paulista que muitos consideram um dos melhores nos últimos tempos do Botafogo, e teve aquele problema entre Camilo, que saiu da concentração, reclamou abertamente do jeito que aconteceu, para ele não ser escalado como titular, entrar pelo Leandro Guerreiro. Como é que vai ser esse reencontro, Wagner? Normal, eu não tenho nada contra o Camilo. Profissionalmente, eu fiz o que eu achei correto. Vai ser um jogo normal, não tenho nenhum tipo de mágoa, nada. É um grande jogador, mostrou isso em várias oportunidades. Então, não vejo dessa maneira, não, não tenho nenhum tipo de ressentimento mágoa, não. Na vida de sério, ele faz o melhor dele, eu faço o meu e está tudo certo. Sempre muito tranquilo o Wagner Lopes. Agora, só a última para terminar. Você espera uma postura diferente da equipe que empatou com o Ituano, ou te deixou chateado esse empate com o Ituano, até porque o Botafogo saiu duas vezes na frente, tomou um empate, pela forma, pela postura dos jogadores em campo? Não, nós precisávamos entender, analisar, no primeiro tempo, era para nós termos tomado uns 3, 4 gols. Principalmente em bola atravessada, na nossa área. Nós marcamos mal no primeiro tempo. Nós demoramos para ter atitude, nós demoramos para encaixar, criamos muito pouco. Os primeiros 6 minutos, nós conseguimos criar, fomos bem. Depois do gol, nós fizemos o gol, recoramos, paramos de rodar a bola. Foi, no primeiro tempo, infeliz, não foi bom. No intervalo, conseguimos consertar, conseguimos encaixar, no segundo tempo, criamos mais postos de bola, triangulações, mas ainda, no último terço, a gente precisa de mais criatividade, de mais efetividade, ganhar um contra um, ganhar o valor individual, ter mais ultrapassagens, tanto por dentro, como por fora. Ter uma movimentação mais sincronizada, que é o que a gente vem treinando. Então, no segundo tempo, dê um gostinho de ficar chateado, porque com um a mais, normalmente você consegue criar chances e fazer gol, nós não conseguimos. E demos, assim, contra-ataques fáceis para eles, mais por erros nossos do que por, propriamente, qualquer ações que pudessem nos envolver. Mas eu acho que os jogos estão acontecendo, a gente está evoluindo, a gente está amadurecendo, está se conhecendo, um está entendendo o outro, o entrosamento está vindo, a cobrança interna está aumentando, a disputa interna está aumentando. Então, a gente espera que nesse jogo, a gente consiga colocar em prática tudo o que a gente vem treinando. Então, Wagner, bom dia. Bom dia. Até esse jogo contra o Itulã, depois que o Botafogo abriu o placar, a gente percebeu uma dificuldade muito grande do time sair com a bola de trás, com qualidade, para chegar até os meias, o William e o Ferreira pegavam a bola, a gente ia encoltar para o zagueiro, e ficavam a mão de cada bola, de um zagueiro para o outro, e não tinha a bola chegando ao ataque. A gente percebeu no treino de hoje, você deu uma atenção muito especial a isso, com os volantes, com o Calabres também, para acertar o passe, para ter uma precisão melhor do passe. É uma preocupação sua, esse time chegar com mais qualidade na frente? É sim, tanto o Calabres quanto o Jonathan, o Edson, o William, o Ferreira, eles vêm se cobrando muito, porque é uma exigência em mim, que o volante jogue para frente, que ele faça o jogo fluir, que os meias venham dar opções, os externos façam o facão, tenham diagonal, tenham amplitude com profundidade, a gente ter uma movimentação mais sincronizada, e o passe é um dos fundamentos mais importantes do jogo. E a gente vem errando muito esse tipo de fundamento. Então é uma atenção especial sim, para que a gente erre menos passe, para que tome a decisão correta, para o jogo fluir. O volante tem uma importância muito grande nisso, de fazer o jogo fluir, ver da direita, roda para a esquerda, ver da esquerda, roda para a direita, achar o passe entre linhas, ter uma movimentação inteligente. Então eu venho cobrando muito os jogadores nesse sentido, e os jogadores estão buscando um encaixe, estão buscando a movimentação sincronizada. Se o atacante de referência vem jogar no espaço do meio, o meia vai ocupar o espaço do centro-avante. Então, essa troca de posições, muitas vezes, acaba confundindo o adversário. E nós vamos precisar muito disso na segunda-feira. Depois do treino, você teve uma conversa reservada com o William Oliveira. Você espera mais dele? Demais da conta, velho. Demais da conta. Nossa senhora. E eu falei para ele, cara, eu espero que você jogue o que você jogava em 2018, que é que você recupere o Paulistão que você fez em 2018. Foi para o Guarani, e eu quero que você jogue o que você sabe fazer no jogo. Em vez da direita, roda para a esquerda, fazer o lançamento, pisar na área, ser mais efetivo, arrastar, levar, dar a passada lá. Eu falei para ele, que eu espero muito dele. É um cara, assim, que está se cobrando, está mordido, porque não fez bons jogos. A gente sabe disso. e a nossa conversa é muito transparente. Olha, o Diego está na tua cola, você abre os olhos, daqui a pouquinho está na reserva, e aí? Então, a gente, com respeito, mas com profissionalismo, ele sabe disso. E a gente está aqui para essas intervenções, para ajudar o que for preciso, para resgatar o melhor futebol, não só dele, mas do Ferreira, o melhor futebol do John, o melhor futebol do Edson. E resolver esse problema de fluidez de jogo ali na saída, de bola nossa, na construção ofensiva. E eu espero, tanto dele como do Ferreira, que tenha uma resposta muito mais positiva do que ele foi até agora. E em relação ao Francis, fisicamente, como militar, ele já suporta 90 minutos? Você está cogitando já começar com ele jogando, talvez? O Francis, ele jogou com o Sertãozinho, 35 minutos, mas ainda afoga, foram uns 10 dias, 7 dias de pré-temporada, e já jogou. Então, o corpo está muito dolorido, ainda, você vê que o cara está sofrendo ainda, mas ele tem uma biotipia muito boa, ele é um cara guerreiro, um cara que quer vencer, extremamente importante para nós. E o medo é esse, o receio é não lesionar o cara, porque ele não fez todas as sessões ainda necessárias para ser considerado uma pré-temporada. então ele participou do número de sessões, que é muito abaixo do recomendado, da preparação física, então nós temos que saber usá-lo. Então, foi 30 minutos, depois vai 45, depois vai 65, 75, até conseguir chegar nos 90. Para que não se lesione, o medo nosso é isso, é não lesionar ninguém. É uma coisa difícil, porque a gente precisa de velocidade, a gente precisa de dinâmica ali, da finalização, da entrega dele, da luta, mas a gente tem que ter calma e saber conduzir para não perdê-lo para uma contusão ou para qualquer outro tipo de desgaste. O Vague, ontem nós tivemos fechamento de janela de transferências, havia sempre aquela possibilidade, talvez o jogador que está jogando no exterior pudesse vir para cá, mas essa possibilidade também já é descartada. O que a diretoria te passou em relação a reforços, a possibilidade de em breve nos próximos dias chegar alguém, o que foi te passado sobre isso? Nós conversamos e tem negociação no curso, a gente está esperando uma posição, essa situação a gente está esperando, está se conversando com três atletas e a gente espera que nas próximas horas a gente tenha uma situação definida, mas não tem ninguém dormindo em zona de conforto não, sabe? Eu costumo falar que é zona de negligência, não tem ninguém na zona de negligência. A gente está buscando reforços, a diretoria está correndo atrás, o mercado está difícil, mas o nosso trabalho é esse, é buscar o melhor encaixe aqui, a melhor parte tática, a melhor parte técnica, o melhor desenvolvimento de postura, de reação, de ação e deixar esse lado aí para a diretoria que está atenta, está correndo atrás, está conversando e a gente espera que no mais tardar a gente tenha o mais rápido possível a gente tenha uma definição favorável. A última pensada da minha parte, você deve ter ficado sabendo da reunião que aconteceu ontem com membros das torcidas, com dirigentes aqui do Botafogo, aí houve publicação de uma nota por parte das torcidas exigindo a vitória contra o Mirassol na segunda-feira, contratações de jogadores para resolver o problema como está no comunicado lá, como é que você recebeu esse tipo de informação e que tipo de clima você espera para o jogo de segunda-feira, já que para a gente aqui de fora a gente imagina uma pressão muito grande para você, como é que eu respeito muito a opinião da nossa torcida, como eu respeito a opinião de todos vocês, eu tenho muitos problemas, eu tenho muita coisa que resolver na parte tática, na parte técnica, são problemas que você não aperta um botão e resolve, nós estamos trabalhando desde o dia 26, que foi o primeiro dia de trabalho, buscando vitórias, ninguém trabalha pensando em empatar, pensando em perder, eu sempre trabalho atualmente para vencer e a gente continua trabalhando para vencer, eu entendo o anseio da torcida, eu respeito, mas isso aí é a parte administrativa, a gente é empregado, eu trabalho o máximo de horas possíveis para poder encaixar a marcação, para poder fazer a parte ofensiva funcionar, que a gente reage melhor na bola parada, que o nosso gesto técnico seja melhor, então eu procuro me concentrar nesse lado, a parte política eu deixo com a diretoria, que tem pessoas competentes que estão tocando isso aqui, o nosso dia aqui, o dia a dia é muito bom, muito positivo, com energia boa, e eu tenho certeza que a nossa torcida vai trazer energia boa, vai trazer energia positiva também na segunda-feira para nos apoiar, para a gente buscar o resultado, que é muito importante para nós em casa. A pedida última, a gente falou, a gente também foi na pergunta com o William Oliveira, essa conversa de você motivar, não bastasse tantos problemas que você tem que resolver na parte tática, na parte técnica, seria também o Wagner Lopes nesse momento treinador e psicólogo, essa carga motivacional, seria esse também um trabalho que você vem desempenhando com seus atletas, Wagner Lopes? Eu não sei se eu te falei, eu me formei em psicólogo esportivo em 2018, eu não sei se eu te falei, eu me formei em 2018, estou escrevendo TCC ainda, estou atrasado, eu escrevo 10 páginas, não pago 5, foi difícil demais, mas verbalizar é difícil, escrever mais aí, eu tenho um livro lançado no Japão mesmo, mas se eu fosse eu, escreveu, eu estava morto, e assim, o que que eu vejo? O cara é atleta profissional, o cara está num time, empresa, que paga direitinho, que tem uma baita de uma infraestrutura, que dá todas as condições do cara trabalhar, nós temos nutricionista, nós temos o departamento médico, o fisioterapeuta, nós temos todas as condições, acaba o treino, os caras vão fazer massagem numa bota pneumática, gelo numa bota pneumática, nós temos ali no departamento médico, fisioterapia top, dentro da nossa simplicidade, do nosso estádio, nós temos altos investimentos para que isso já seja o suficiente para o cara se automotivar para jogar no Botafogo, nós todos, eu acho que todos aqui, quando crianças sonharem, ser jogador de futebol, como criança, e os caras são atletas profissionais, eu acho que só isso já é o suficiente para o cara se automotivar, sem contar que o cara tem um bom salário, o cara tem um bom carro, o cara mora bem, a gente fica no hotel bom, come bem, então o Wagner, ele é, na verdade, um indicador de caminhos, eu sou o cara que indica as direções, mas existem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca, que ela é de dentro para fora, a extrínseca, que é o fator social, que é de fora para dentro, e o que eu venho falando para os nossos atletas, é não deixar que o lado de fora seja mais forte que o lado de dentro, porque o que está dentro do teu coração, o que está dentro da tua mente, tem que ser mais forte do que o que está do lado de fora, porque se você se condicionar a jogar bem, só se a torcida te aplaudir, ou só se tocar o hino nacional, ou só se os jornais dessas televisões falarem bem de você, você vai ficar na mão dos outros, agora se você criar um mental forte, olha, eu vou treinar, eu vou me preparar, eu vou fazer com que a minha motivação, que a minha confiança seja de dentro para fora, aí você tem um mental forte, aí você está pronto para enfrentar qualquer fase ruim, qualquer contratempo no resultado, porque a gente sabe que futebol se ganha sem empato, você perde, você perde, mas a maneira como você duela é que é importante, com raça, com determinação, com vontade, e é isso que a gente tem passado para os nossos jogadores, de honrar a nossa camisa, fazer com que o nosso torcedor nos aplauda, nos aplauda principalmente, dê orgulho para que esses caras venham aqui torcer para nós.